Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, algumas pessoas perguntando quantos metros fica do último porte para a casa do seu Luiz Jonas, ou seja, muitas pessoas entrando em contato para saber dessa metragem, no entanto dizer que é 800 metros, ou seja, da casa da irmã dele aqui, da dona Ana, até a casa do seu Luiz Jonas, até a casa do Queima Lá, até 800 metros. Portanto, meus amigos, mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu, eu estou aqui para me encontrar com o Edivan Gustosa do canal Edivan Gustosa, o Nordestino. Houve um pequeno desencontro, ele achou que eu estaria na roça, no interior, e eu estava na cidade. No entanto, eu não sei se ele já passou para cá ou ainda está para trás. No entanto, o Edivan Gustosa do Nordestino está vindo aí da cidade Piripiri, Piauí, trazendo aí uns recebidos para o Queima Lata, e pediu para eu acompanhar. Portanto, estamos aqui para mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Vá logo se inscrevendo, deixando seu gostei, compartilhe com seus amigos. Mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos, o vídeo da roça, da simplicidade, o homem do campo. Onde a gente é, essa parceria, juntamente com o YouTube. Somos criadores de conteúdos. Cada dia mais gente, mais pessoas, abrindo mais canal na plataforma. E assim, levando o conhecimento, a cultura, a tradição, os costumes, para todo mundo ver. E aí, ultimamente, tem chovido bastante na região, e o rio, a cachoeira, está cheia, muito cheia. Ou seja, está certo, meus amigos? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do nosso amigo Edivan Gustosa, o Nordestino. E acompanhe o vídeo, que vai ser bom demais. Mandar também aqui um abraço para o nosso amigo Irã, um garoto aí da Bahia, um jovem, sendo conhecido mundialmente através da rede social. Ele usa lá o jargão, receba! Ou seja, muito conhecido aí pelos maiores artistas do futebol. Ou seja, um garoto simples, que da noite para o dia, com seu trabalho no YouTube, com seus vídeos simples, lá num campo de futebol, ele consegue chamar a atenção do mundo inteiro. Ele é a determinação pela garra, pela simplicidade. E onde ele usa esse jargão, receba! Melhor jogador do mundo! Eu acho que você já ouviu falar, se não ouviu, procure saber. Até mesmo o Neymar e tantos outros jogadores importantes da mundial já estão em contato, estão se falando. Ou seja, é o poder da rede social. É o que eu falo, se você criar uma rede social, crie para o bem. Porque aí você vai plantando, vai plantando e uma hora vai colher. Receba! Tá certo, meus amigos, agora eu vou... Olha só, o Edivan não está aqui, ele ainda não chegou. Portanto, eu vou aguardar. Enquanto isso, a gente conversa ali com o seu Queimalata. Queimalata! Não ouvi direito? Queimalata! Ah, Queimalata! Não chegou ninguém por aqui? Não chegou ninguém. Nem a doutora Janiele? A doutora Janiele está aqui. Ah, certo. Eu vou ainda agora. Portanto, houve um pequeno desencontro, mas o Edivan Lustosa do canal está vindo aí, viu? Muito bem! Ele pensou que eu estaria para o interior, para a roça, e estaria na cidade. Estaria na cidade. E tudo bem com o senhor? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Um alô aqui para as pessoas que... Alô às pessoas que vão chegar, e os que não vão chegar, os que já chegaram. Alô! Alô! Queimalata! Queimalata! Eu vi o Queimalata agora, hein? Quem é o Queimalata? A Janiele me mostrou no celular. Ah! Não! Que você enviou para ela. Sim, sim. É o que chama de memes. É, né? É uns... Umas figurinhas. Queimalata. Olha aí! Olha aí! É aquele do André que é daquele jeito. Daquele jeito. Cadê o André? O André está para a roça. Ah, certo. O André é da roça mesmo. O André é da roça. O André é roceiro. E você só não foi também que está esperando aqui a gente, né? Não sei. Só não foi que estava aguardando aqui o pessoal. Sei. Acho que é oito horas da manhã. O sol hoje está brilhante. Está maravilhado. Está. Ontem aqui não choveu. Ah, estou vendo aqui toda... Olha aí! Olha aí! Olha aí! Hoje está certo. Vamos aguardar aqui o... O pessoal. O pessoal e acompanhe o vídeo. Certo. Vai passando para onde? Ah, buscar a lenha. A lenha para fazer o café. E, doutora Janiela, tudo bem? Tudo bem. Cheguei agora. Dona Rosa, vem aqui mais perto e dá um alô. Alô! Eu disse mais perto. Ei, não mexe com os cachorros, não. De manhã, assim, a gente fica sem fôlego, sem ar de correr. Dona Rosa está preocupada ali com o queima-lata com o café, né? É, com o café. Eu quero uma. Queima-lata. É para você mesmo. Ah, certo. Muito bem. O café da manhã com as picas de milho cruas. Crua. É de hoje. Sim, sim. Está uma delícia. Docinha, docinha. Ah, então não é milho. Milho doce. Ah, milho doce, né? Milho doce. Certo. Milho verde, milho doce. Você está se vendo por aí? Não, não, não. Aqui não. E onde você está se vendo? Eu? Eu não sei. Bom dia. Bom dia. Como é que vai, Dona Gia? Não, não. Não, não. Brincadeira, Dona Rosa, só para rimar aqui. Tudo bem, né? Tudo. E quem está vindo para cá daqui a pouco? Seu divórcio. Ah, muito bem. Com mais gente. Seu Chicão TV. É. Chicão TV. Os amigos dele. TV Chicão. Seu TV Chicão. E o almoço hoje vai ser o quê? Frango. Eita, cocoricó. Frango, frango, frango. Galeta, verdade. E peixe? Não tem peixe. Tem peixe não. Só pegou. Uma piaba, né? Uma piaba hoje. Dá para nós quatro, não dá não? Dá não. Não dá nem para um. Vixe. É um pouquinho. Ah. Isso tudo é... Alô, seu Carlos. Isso tudo é pouquinho. Lá na cidade tem... Eu não estou tudo hoje, né? Lá na cidade de Batalha tem um homem chamado... O nome dele é Joaquim, mas tem apelido de Kim. Aí quase toda coisa... Tudo é pouquinho. Tudo é pouquinho. Tudo é para ele. Ele não ganha nada aquele dia. É, tudo é pouquinho. Tudo é pouquinho. Alô, seu Carlos. Cazinho. Vai deixar para ser o Kim? Porque tudo ainda é para ele. Ele vem hoje? Vou mandar um alô para a dona Janaína. Alô, dona Janaína. Em breve a gente vai vir aqui com a Janaína e a dona Elvira. Em breve, viu? Alô, dona Elvira. Seu João, dona Esmelinda. Alô, seu João, dona Esmelinda. Dona Jane Camela. Dona Jane Camela. Dona Simone. Dona Simone da Lagoa. Da Caixara. Ah, Simone que é a... Como é que chama? A cabeleireira que dá... Tem a outra Simone. Tem a outra Simone? Tem a outra Simone, a dona Rita. Dona Rita, dona Simone. Tem que dizer tudo é ligeiro. Eu estou sentindo um cheiro de arroz queimado. Eita, mandou a roda. Corre, 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 corre. Já tem arroz com o Zéu nesta hora? Tem. Oito da manhã, mas tudo bem. Tem um sonho fazendo barulho para ali. O Alan dos Pio que... Como é que ele cria? Mas é tão mansinho e sonho lá na região dele que vem comer no quintal de casa. Manga, caju, banana. Sim. Aqui tem muito nesses matos, nessas matas, mas não encortam em casa não. Sim. Mas você começa a botar a banana aqui, alguma verdura, com o tempo eles começam a descer. É. 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 É isso mesmo. E acompanha o vídeo. Muito obrigado. Olha só. Está chegando o nosso amigo Edivan ali. E o seu Luiz e Dona Rosa já estão se preparando para o filme. E parece que vai ter caralbinha. O caralbinha é de caralbal. Faltar pedindo para o caralbinha. Pedindo, né? Ele veio do caralbal, né? Foi. E a minha boneca vai cair. Cadê, mãe? E tem show de avião. Dona Rosa passou aqui em frente. Meu Deus do céu. Calma, monjeirinho. Sai do meu cachorro. Não, pode deixar. Jamais o cachorro vai ser atropelado. Sai. Nesta região, não. Não, Dona Rosa, não se preocupe. Não, não. Quem está vindo ali, Dona Rosa? O Edivan Lustosa. Tudo bem? O Edivan Lustosa, o nordestino. Está vindo acompanhado. Dudu, deixa eu ver quem. É o Chico Henrique. É para vir? Não sei se ele veio. É o Chico Henrique. Ah, está vindo ali o Chaguinha Pescador. E mais quem? E o TV Chico? Não, não. Não, está no carro. Pronto. Estamos aqui admirados. Olhando quem está chegando. Onde anda queima-lata? Queima-lata! Queima-lata! Não, não. Não, não. Ela mandou lembrar-se para a senhora, viu? A Nayara. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá na casa do senhor. Beijões, Dona Rosa. Senhoras e senhores. Queima-lata! Queima-lata! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? E aí? Fuma! Como é que vai? Tudo bem! Como é que vai o senhor? Tudo na paz? Tudo na paz de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu Edvan Lutonza, né? O nordestino. O nordestino. E aí? E aí? Como é que vai? Tudo bom, meu irmão? Grave lá que eu gravo de cá. E aí? Cadê o senhor? O que é o senhor? E aí, Chaguinha pescador? E aí? Tanto tempo, né? Algumas horas, né? E aí, Dona Rosa? E aí? No vião, no vião. E aí? Oi, meu vião. Aqui na sombra aqui da chaveira, né? E aí? Queima-lata! E aí? Se eu não abraçar, Seu Luiz. E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, Dona Rosa. Ainda vai ter o show da Carol Binha aí. Tá bonitinho, Dona Rosa? Tá. Olha o seu... Sérgio. Bonitinho. Tá bonitinho, Dona Rosa? Tá bonitinho, Dona Rosa? É o boneco! Oh, já pensei que era eu. Pensei que era o seu Luiz também. E eu não tô bonito, não. Não, não é, Rosa? A senhora aí só confortando essa bebezinha aí, é? O neném. O neném. Sim, o neném, a neném. O nome mesmo que nós botemos? Não sei o meu nome dela. Vixe, não sei o meu nome dela. Ah, esqueceu, não sabe. Ali é o museu, ali. É, meu Deus. Faz aí um acidente. Um desastre. Um desastre de avião, de avião. Um desastre de avião. Um desastre de avião. Um desastre de avião. É deste jeito. É deste jeito. É deste jeito. Eu rio. Mas aí eu vou... Ele... De avião, eu como... Nasci, também me criei no interior. Mas se é cavalo, eu vou buscar ali o meu cavalo, ali. Não sei se ele desceu o que é, cara. Vamos aguardar. Com licença, eu vou aqui, cara. Com licença, não. Tudo bem. E aí, Chicão? E aí? Eu torci o pé ali. Você vai levar o que para ele? Eu não sei se ele deixa pegar. Será que ele deixa, Rosa? Sem levar o mi, a ração dele? Leva as farinhas de mi para enganar ele. É mi, ó, né? É. Pouquinho mesmo, porque ele come pouco, senão ele vai ficar com a barriga muito cheia. E não corre quase nada. Parece que rinchou para ali. Rinchou, tá fogoso. Eu escutei bater com o cara, mas parece que ele perdeu o badalo. Perdeu o badalo. E o Marcio, tudo bem, né? Nessa biga de van, o Marcio, o Marcio, o Nordestino. É um bom show desse jeito, filmando o outro. Pois é, exatamente. Eu estou lá e você está... Nossa, continua com o resto do mundo aí. Pois é, isso aí, Chico. Demorei a chegar, pois a estrada estava com muita neblina. Ah, sei. É, mas não é boina e animais na estrada também, né? Pois é, eu vou te dizer quanto. Eu nunca imaginei que você ia lá para o interior, para a Chapada. E aí recebe a ligação, você estaria lá. Bom, estamos aqui. Bem-vindo mais uma vez. É como relata aí no início do vídeo aqui, você está trazendo um recebido que vem de São Paulo. Isso. E a ideia é entregar pessoalmente aqui. Para as figuras. Olha só. Ei, seu... Bora mostrar lá para se está vindo lá. Vamos ver se está vindo, é botado do cavalo. Cuidado com os cachorros. Lembre daquele dia aqui. Os cachorros estão por aí. Os cachorros. Você deixou pegar, mas quase não deixa. Quase não deixa, mas já está seladinho, já. Já, já, mandei pegar do lado, uma sainha para ele ou daqui, mas ele saber como eu gosto para ele. Ah, para ele ver, não é? Ele está meio manso. Está meio manso. Ele hoje vai correr. Mas de repente ele pode se assustar. É, de repente. Ele tem que sentir lá, já, já. Já para lá, aí seu carro. Cuidado. Carol vindo, diabos. Que nem um cachorro a beijar. É bom de gado. É bom de gado. É bom de gado. Viu, você já viu as vacas passando por aí, não? Ligo, as vacas. Não tem uma preta. Ponte ele naqueles porcos lá, para ver se ele é bom. É. Rezar para não aparecer nenhum cachorro por aqui, porque se aparecer, o show... A apresentação dele é o show. É o carobinho. Não pareceu um cachorro? Dois, três? Mais outro. Larga, larga, larga. Larga! Larga! Traz três cachorros para lá. Falta só aquele outro e mais um. Mais um. Larga, larga. Os dentes, vamos. Parla dos dentes. Só quase 10 minutos. Dá cozinho para trás. Ele é carasalho perigoso. Pois é, seu cavalo é... É... Está comendo bastante agora. Ele tem milho novo, né? Só para de um milho. Para de um milho. Bote aqui o milho em cima da mesa. Ele é mansinho, ele come na mesa. É ruim dele comer na mesa. O que é verde também. É, com o perigo. Como é isso? Deixa ele aí sossegar um pouquinho. Não é descansar, né? É, descansar um pouco. Se tem que ir para ele hoje, amanhã, depois. Estou chegando aqui. Com alguns recebidos aqui. Que vieram para o seu Luiz. Para a dona Rosa, né? Olha aí, dona. E aí vamos preparar aqui para entregar. Esses recebidos, né? Oh, que bom. Vamos botar aqui em cima da mesa. Vamos botar aqui em cima da mesa. É melhor. Sente aí. Não, não, volta bem assim perto do seu Luiz, né? É, olha, deu certinho do jeito que ela queria. Que ela gosta tanto de sentar. Faça o seguinte, seu Luiz. Sente lá, que eu vou sentar aqui. Sim. Ela gosta de sentar onde, seu Luiz? Ela gosta de sentar onde, seu Luiz? Ah, eu não estou sentado assim pertinho dela. Ela não está certefeita. Ela está certefeita e eu estou sentado assim quase na perna dela, né? É, seu Luiz e dona Rosa, graças a Deus vocês estão melhorando de vida, não é isso? Estamos. Através, através dos recebidos, né? Do recebido. E estão aqui o pessoal dos canais, né? Aqui da região. Isso. Favoreceu essa corrente, não é, Chico? Exatamente. Favoreceu essa corrente. Isso foi uma coisa muito boa para vocês. Eu sei que... Olha, uma casona ali. Que a vida de vocês... Uma maçã, uma maçã ali, uma casa... Que a vida de vocês está melhorando. Várias pessoas do Brasil, do mundo inteiro, estão vendo a situação de vocês. E estão ajudando. E estão ajudando, né? Quer dizer, tem uns que ajudam, a gente vê, tem uns que ajudam muito, né? Mas depende das condições. Mas tudo ajuda menos, né? É, mas tudo ajuda e ajuda toda ela seja bem-vinda. Tudo é bem-vindo mesmo. A gente sente isso aí. Com certeza. O pessoal é para todos, pessoal de bom coração. De bom coração. O pessoal dando nós. E aí, o seguinte, ó. Eu... Minha filha, na situação que ela está... Ela está recebendo ajuda. Meu filho, que é o Grosso, não sei como ele. Isso aqui. Seu Chaguinha sabe quem ele é. Nos próximos vídeos eles vão conhecer. O nosso canal, o nosso canal é de Valustosa Mardestino. Recebeu uma doação aqui para vocês. Ah, lá do Raimundo Costa Oficial. Ele tem um canal, né? Ah, sim, sim. Raimundo Costa Oficial. É, Raimundo Costa Oficial. Ele tem um canal. Ele é do Maranhão, de Caxias do Maranhão. Sim, sim. Mas ele mora em São Paulo, né? Com a família, né? São Paulo. Há muitos anos, né? Sim. E ele é uma pessoa que assiste os vídeos aí do Chico. Nossos vídeos. Os vídeos do... É bem ouvido. Graças a Deus. Graças a Deus. É de Valustosa Mardestino. Sim, senhor. E aí ele mandou aqui um recebido. Sim. Um recebido para vocês aqui. Sim. Através do nosso canal. É de Valustosa Mardestino, né? Sim. E ele mandou aqui. Ele viu, assim, a necessidade de vocês aqui. Que estava faltando um... Isso aqui. Eita, será o que que é? Abra aí. Abra aí para você ver o que é isso aí. Pode abrir. Abra aí que é para você ver o que é isso aí. Pode abrir. Para vocês. Já tem música de suspense, viu? Começa, Luiz, a música de suspense aí. E para o maior suspense, a dona Rosa que vai terminar de abrir. Eee, suspense. Não vai terminar de abrir. A dona Rosa... A dona Rosa, assim, como é que abre aí, dona Rosa? A dona Rosa, aí deu esse palito. Hahaha. Deixa eu botar bem aqui, dona Rosa. Isso. Olha aqui. Olha aqui. Pode puxar, seu velho. O papel não vai dar, não. Puxa. Puxa, paizinho. Puxa. Eita. É um bule. É um bule. Queima lata. Queima lata. Café no bule. Oh, meu Deus. Cadê a xica logo? Cadê a maconca? Cadê a maconca? Não vai botar até no chapéu. Não. Botei um cafezinho, não vaza. Hummm. Hummm. Vê o seu Luiz. Queima lata. Café no bule. Fica com o bule aqui. 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 Com o bule. Ó, esse bule aí. É o bule, mas não o bule. Esse bule aqui, ele serve assim, pra quem não sabe, é pra na hora de passar o café, não deixar dentro da lata, daquela latinha. É, não deixar dentro da lata. É, isso é pra tomar logo. Aí você bota aqui pras visitas aqui, pro pessoal de casa, bota dentro do bule. Uhum. Ele também conserva um pouco, né? Eu já sei que vocês também tem a garrafa, né? Sim, sim. Tem a garrafa, aí quer dizer, se vai usar o café logo, bota no bule. Se vai usar mais tarde, bota na garrafa. Na garrafa. É. E ele mandou também aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, não, não, mas espere aí, rapaz. Ele mandou aqui também pra vocês aqui. Sim. Sim, senhor. São quatro pacotes de café. Ohhhh. Quatro pacotes de café. Quatro pacotes de café. E o açúcar. E cinco quilos de açúcar. Vai dar por muitos dias. Vai graças a Deus. Ehhhh. Um. Um. Raimundo Costa. Obrigado, senhor Raimundo Costa. E o canal né? Sim. Ele também aqui. Ah, eu quero mandar aqui um alô também pra, pra esposa dele, a Adriana Maria, né? Adriana Maria. Adriana Maria. Sim. E essa, esses produtos aí. Alô, dona Diana Maria. esses produtos aí, que foram 110 reais, que ele mandou na verdade 150, sim senhor ele está me ajudando aqui pra vir aqui, a chegar até você com 40 reais pra ajudar no combustível eu fico muito grato Raimundo quem quiser ajudar Raimundo Costa Oficial e o link aqui na descrição do vídeo vamos deixar o link do canal dele na descrição do vídeo pra as pessoas se inscreverem no canal desse amigo com certeza, e aqui são as notinhas ele já mandou outras vezes aqui é a notinha do café, açúcar, 52,95 aqui é a notinha do bule a notinha do bule sim senhor aí eu vou dar o troco aqui troco, que sobrou um real eeeeh obrigado, por que o deus é muito é, isso aí o papo dele é até grande, ela olha de um por um, olha o papo aí, fica fião e o Raimundo Costa Oficial, ele posta sempre os vídeos no final de semana, né ah sim é não é todo dia, né eee também eu quero eu estou com mais outro aqui que foi a minha esposa que mandou continua e não sei por que ela não veio eu estou recebendo aqui esse aqui foi a Mayara, minha esposa, né sim, a Mayara esse aqui ela não pode vir hoje, por que ela está trabalhando, né não digam o que que é, a Dona Rosa vai adivinhar a Dona Rosa vai adivinhar isso aqui o que que é a Dona Rosa o que que é a Dona Rosa ela mandou especialmente para você eita não diga não, a Dona Rosa o que que é não diga não, a Dona Rosa o que que é é um copo, ei, um copo abro, 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 abro abro um copo abro um copo pela primeira vez talvez na vida, viu esse, Luiz, você acha que esse copo é para botar o café eita, pessoal, está mandando tudo é um copo, é um copo mesmo, seu Luiz, é? é um copo, é um copo, vamos abrir, vamos abrir vamos abrir para ver o copo pela primeira vez a Dona Rosa abre um copo incomertível eu não estou vendo o canal, eu estou na cadeira oi, Janiel é um ovo, Dona Rosa, ovo de Páscoa é feito de chocolate de chocolate é para você saborear, é um chocolate é bom você deixar mesmo, deixa assim mesmo para você, depois você distribuir para a sua família aí não é? não pode ficar na galinha, viu Dona Rosa? e nem fritar, não é? é um ovo de Páscoa, né? é um ovo de Páscoa, né? é um ovo de Páscoa, é chocolate é feito com chocolate, viu? é um ovo de Páscoa é um ovo de Páscoa é um ovo de Páscoa é, mas isso é muito gostoso é, mas isso é muito gostoso pode tomar com café ou não? não, pode não ai o seguinte, a Mayara também mandou mais outro aqui aqui, algumas vasilhas aqui para a senhora eita lindo oi, mandando a Mayara as quatro vasilhas aí para você para botar o café e o cuscuz uma para mim, outra para ela duas para mim, só uma para ela é pois é isso ai ai ficaram contente com esse recebido muito obrigado nós vamos tomar o café ali vai buscar em almoço e farinha mais tarde, eu tenho certeza que a Dona Rosa vai levar esse bule vai preparar ele e tudo vai inaugurar logo mais para poder passar o café e colocar do bule para todo mundo tomar o que tiver presente não é isso Dona Rosa? é, é é, é, com certeza com certeza e aqui serve e aqui serve para você botar o mingau o mingau de puba de puba o mingau feito ai do milho também serve para você o mingauzinho de milho sempre precisa dessas vasilhas maravilha, maravilha muito obrigado e até para essas criancinhas com as que é maiorzinha pode comer também dentro da pastinha é, a Janinha está segurando os três ali é 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 valeu 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 olha que maravilha que malato botei para a dona Rosa falar com ele botei fala com ele ai você andava tocando nas ondas rurais? você andava tocando nas ondas rurais? muito obrigado dona Mayara dona... obrigada como é? dona Mayara muito obrigado dona Mayara muito obrigada a todos alô essa alegria que maravilha alô seu chavinho pescadão alô seu chavinho pescadão daniel seu chavinho pescadão seu chavinho pescadão com mais esperança tu ta mancando de mim eu não é tu pois muito bem oi 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 oi